Um ambiente climatizado faz toda a diferença e na compra a escolha certa também faz. Por isso, escolha comprar o ar-condicionado na medida do seu ambiente. Um aparelho com a potência adequada para o ambiente, calculando os BTUs necessários para climatizar o espaço. Você faz com que o seu ambiente fique climatizado de uma maneira adequada, sem fazer com que o ar trabalhe mais do que é preciso e assim economizando energia. Procure também modelos com o timer e o sleep, faz toda a diferença. Maxiar, a tranquilidade e o conforto do seu ambiente climatizado. Obrigado.